Música Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue Que por nós vale Ele verter Eis nesse sangue lavado Com roupas que dão malvação Os pecadores remidos Que perante Seu Deus já estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve ser Qual espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó, quão profundas as chagas Que nos provam quanto Ele amou Eis nessas chagas pureza Para o maior pecador Pois que mais alto que a neve O Seu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve ser Se nós a Ti confessarmos E seguimos na Tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sim, é de todo pecado Que maravilhas de amor Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve ser A Mercado A Mercado A Mercado Tchau.